E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aí do canal, tutoriais. Nesse vídeo ajudarei vocês a desbloquear a tela do celular. Se você achou um celular na rua ou mesmo seu celular se esqueceu, a senha padrão, nesse vídeo ajudarei você a resolver isso aí. Vamos bloquear a tela aqui pra vocês verem como que funciona. Aqui ó, vocês tentam de qualquer forma aí, 5 vezes, beleza? Até ele entrar no modo de emergência. Entrou aqui ó, o que vocês fazem aqui? Vocês vão entrar aqui ó, inserir o PIN. O PIN de todo o celular, ou é 1, 2, 3, ou 1, 2, 3 e 4. Vocês dão OK. Ele vai entrar aqui nas configurações de tela de bloqueio. Vocês vão entrar aqui em deslizar. E o celular está desbloqueado. Espero ter ajudado vocês. Se você gostou, se inscreve aí no canal. Deixe seu like. E fui.